Oi, meu nome é Yasmin. E eu sou o Leonardo. E nós somos alunos-tutores de tecnologia Google for Education. Tá, mas o que é aluno-tutor de tecnologia Google for Education? O Google lançou uma plataforma superlegal, que é o Google for Education, para ser usado na educação, nos ambientes educacionais, enfim. E a gente sabe que implementar novas tecnologias, novas ferramentas, às vezes pode ser um pouco complicado no início, né? Às vezes tem um pouco de resistência, às vezes tem um pouco de dúvida em como utilizar, enfim. Então existe esse projeto chamado aluno-tutor de tecnologia Google for Education, que é basicamente o aluno aprendendo a usar as ferramentas, profissionalizando nisso, para que possa ajudar os professores na implementação dessas tecnologias em sala de aula. Para que melhore o aprendizado e torne as coisas mais atuais também, visto que a tecnologia está presente no mundo e a gente não pode ficar com uma certa resistência em relação a ela. Então é isso, a gente convida você a ser também aluno-tutor e facilitar o uso das ferramentas em sala de aula com professores, com colegas e com todo mundo. É isso aí. Tchau!